Fala, Fernando Paz no gol. Tensão do Pacaidu. Partiu, luta, perdeu na bola. Defendeu Fernando Paz. Era a esperança de gol para um lado, a esperança do goleiro do outro. E o Palmeiras se comemora com um gol feito à defesa do Paz. Dá sentido, né? É comemoração de gol. E que defesa do Paz. Se falta, Zé Roberto, o cantor do vizinho, vai lá para o gol. Gol do Palmeiras!